Seja qual for o instrumento musical que você toque, ou mesmo que você não toque nenhum instrumento, o teclado é de todas as ferramentas a mais importante para a produção musical. O curso de teclado do Home Studio não pretende formar tecladistas profissionais, e sim deixar o produtor musical apto a usar o seu controlador na produção de seus arranjos. Com um método totalmente visual, os acordes são de fácil memorização, e você em pouco tempo poderá tocar as harmonias da MPB, do Jazz, do Rock e do Pop, fazendo baixos e ritmos com esses acordes. Um curso em três meses para os iniciantes no teclado se familiarizarem com os acordes e ritmos da música popular e começarem a produzir com o controlador MIDI. O curso inclui práticas com músicas do Jazz, da MPB, do Rock e do Pop e leitura de cifras. Exercícios práticos com acordes, ritmos e baixos em todos os tons. E noções básicas de teoria musical, percepção, harmonia, arranjo e tecnologia musical. O curso é para iniciantes ou instrumentistas sem experiência com teclado popular. Inclui uma apostila em todas as aulas e exercícios. Venha fazer o curso de teclado do Home Studio. São Jorge Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma